Você confere comigo como que tá essa sexta-feira aí em todo o estado. Te mostro que essa parte azul mais clara no mapa, que pega região oeste, um pouquinho aqui do sul, região dos Campos Gerais, significa que podemos ter pancada de chuva entre a tarde e a noite, incluindo aqui a nossa região de Ponta Grossa. Maior volume mesmo pra hoje, concentrado na região de Curitiba, que já choveu bem forte ontem, e de 6 graus. Como eu falei que pode chover hoje, só pra você entender, nessa questão de pancada leve, passageira, em volume, Ponta Grossa, a previsão do clima-tempo é que venha uma pancada marcando máxima de 24 graus. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o tempo, pra você conseguir se programar, inclusive, pro seu fim de semana. No sábado, o tempo firme prevalece sobre o norte e, principalmente, sobre a região leste aqui do Paraná. Pode ter chuva na região mais oeste, realmente. O tempo, o mapa do Paraná, aí em todo o estado, você pode ver que céu amarelinho hoje, de uma ponta à outra. Claro que começou também com nevoeiro, em várias cidades, em várias regiões, mas depois o sol veio brilhando forte, temperaturas amenas pela manhã e à tarde, o que a gente vai perceber hoje é que esquenta mais. Então, você vai ver uma grande diferença entre as mínimas e as máximas. Pra você ter uma ideia, na região de Palmas, começou hoje com 8 graus, Guarapuava começou com 12 graus, mínima de 13 na região da capital, e à tarde, nós vamos ter 28 na região do litoral, das praias e 30 graus. Vai registrar máxima de 26 graus. Lá em Baite é o dobro nessa questão de amplitude térmica, né? Começou com 13.